Para dos campos Eu quero muito agradecer por Deus ter me escolhido no meio de tantos Opa Oxe, oxe, como que acabei É polícia, né? É polícia, né? O Ronaldo é polícia, rapaz. Toma, Ronaldo. Ah, mataram meu amigo, rapaz. Ah, do céu. Mataram meu amigo. Eita! Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tá suave, valeu aí, tá? É nois, nois. Vamos trombar esses curvas na rua, vamos pegar carro também. E saltar. Ah, mano, isso que é o bom de matar eles. Você quer matar eles? Então, se nós trombar na rua lá, lá não dá não, que vai vir um monte. Então, sabe o que dá pra... Sabe o que dá pra nós fazer, viado? É, grudar o cara no H e levar pro cativeiro, mano. Nossa, só falta ele pisar aqui, não. Isso é o problema. Não, mas se ele que dá, ele não que dá. É, eu quero passar lá e segurar. Peraí, peraí. Ó. Vamos ali ver o cativeiro, peraí. Deixa eu marcar, deixa eu ver se eu lembro onde é. Caramba. Ó, dá uma volta ali, mais ou menos, onde eu marquei lá. Depois não é volta lá. Tem um cativeiro, mano. Sabe qual que é, fita? Tem uma algema aqui, mano. Eu tenho um seis lá dentro do meu carro. Ô, como é que faz pra arrumar aqueles... Pra roubar carro? Roubar carro? É. Ah, quando o carro tá trancado? É. Ah, é. Esse cara aqui. Opa, opa. Quer carona? Quer carona? E aí, filhão? Já mata, já mata, já mata. Vai, filhão. Pau! Ah, se liga. Já resisto, já resisto. Tô conseguindo pegar armas, não. Não tá? Agora foi, nossa, bem na hora que eu ia, já tá. Ô, cadê? Ele não tá aparecendo pra mim. Deve ter quitado. Quitou, quitou. Vamos lá pra ver lá o... Vamos lá pra ver lá o esconderijo lá. Pra roubar carro, repara o pique que eu tenho. Ah. Tenho só um, não. Mas tenho os caras e roubei. É mesmo? Aí fica fácil, hein? Não quer roubar os caras, então? É, nós trombar não é rouba. Então, mas tem que pegar ali no carro. Quer pegar? Bora, volta lá. É aquele carro seu? Não, o outro. É um velhinho. Aquele preto tá com o lockpick? Não, o lockpick tá num carro bem velho meu. Que eu tô fazendo assim, filhão. Comprei um carro bem barato e velho. E tô guardando dinheiro sujo e os bagulhos dentro dele. Mano, passa seu número aí já, mano. Pra... Fala seu número aí. Tá. É... 2237. 2237? Não, é 237179. 237179. Como é que é o seu fogo? É aqui, ó, aqui, ó. Ixi, calma aí, parça. Travou meus bagulhos. Travou? Aí, voltou. Atirando prendado aí, lá, costa... Atirando no senão, afinal. Nem deu tempo de salvar seu número. Conseguiu salvar? Não, cara. Apareceu bem na hora aí. Atirando, cara. Vou tentar... Atirando prendado aí, pop. Oi? Tá porra, parça. Tá com dinheiro pra porra, João. Tipo quanto? Calma aí, João. Já conta. Ó, dois, três... Trampou o carro. Tinha bastante dinheiro, Viado? Tô. Aí, ó, te enviei, reparte aí. Tá, peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali, rapidão. Peraí, mano. Deixa eu marcar seu número aqui. Que eu, tá, a hora que eu não for entrar no jogo, dou um salve. Fala aí, João. Quer que eu marque o seu? Então vai. Então fala... Cadê? Calma, mano. Amigo. Paulinho ou doido? Paulinho. Ah, então eu não sei que tinha atingido uma chamada minha. É Paulinho ou doido, né? É, eu sou bombeiro. 193, 505. Calma aí, fala mais devagar. 193, 505. Calma aí, eu tava falando muito rápido. É 193. 505, 505. 505? Isso. Você viu aquele cara na gabine lá? 505. Opa? Você viu aquele cidadão lá na gabine? Olha, eu ia assassinar ele. Olha, olha. Então. Ah, Demi. Opa. Opa, boa noite. Demi, Demi. Não, não. Pode falar. É não? Não. Não. Isso, parabéns. Parabéns. E aí, cria. Beleza? Onde que vocês estão? Ô, hoje é aqui, gente. E aí, cara? Você tá matando os caras assim, é? Seu pilantra. Oh, rapaz. Tá isso não, viado. Pois, nós sabíamos que você era, Demi. Foi só pra testar mesmo. Sei, sei. Hoje? Eu já vi você por aí, já. Eu sabia que era. Eu sabia que era. A coroa. A coroa. A coroa. A coroa. A coroa. A coroa. Os caras estão fazendo os cus, nós também. Tem, viado. Tenta clipar, cara. Aí, que aí, nós pegamos os caras. Por quê? Como é que clipa? Usa medal. Pode usar medal, OBS, qualquer um. Pode pagar me dar uma arma aí, não, Demi. Não pago. Como é que eu preciso fazer um negócio? Dá uma arma melhor. Eu precisava fazer isso. Ah, tudo bem. Tá tudo certo. Cês querem um carro? Não, perdeu não, pô. Quer um carro pra vocês sair fora? Nós tá de moto, nós tá de moto. Não, tem moto. Tem moto. Qual que cês querem? Ah, um mil e duzentos aqui, ó. Não, não, mas não, não. Tem uma arma. Vê se tá aberto ali. E aí, Paulinho? Oi. Lava pro coração não, tá? Tá suave, cara. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma VM pra vocês. Tô liso, tio. Passado, hein? Então, não vi um dinheiro aí. Meu Deus, velho. Que isso? Aí, ó. Essa daí é a brava mais rápida da cidade. Valeu, meu querido. Valeu. Aí, viado. Mancada, matar o ADM. Eu sabia que dá um posto que nem pique a arma. Passei a te falar, mas ele tava perto de nós. Já vai pro desmanche, já vai, já vai. Ele vai matar o desmanche. Mas ele vai pro desmanche? Vai, lógico. Ô, mano. Pera aí. Deixa eu marcar aqui. Calma aí. Eu tenho uns caras que querem, então, se ele estiver lá. Só falta um... Só falta um... Acosta aqui. Tá marcado. Vou matar uns caras desses. E aí, pessoal? Vai pro Lidia. E aí, e aí, e aí? Opa! Deixa logo o 2. E é... E é repart. Oi? Passar você? Oi? Tem um morto ali, parece? Eu vou sair fora também, tá? Tá. Meu querido, eu vou sair fora também, falou? Tamo junto. Tamo junto. Eu vou sair da Life? Boa no Brasil isso. E aí, eu vou.